Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Queria agradecer a todos que assistiram e que nos assistem, que assistiram o primeiro programa. Agora, trouxemos uma novidade. O nosso tema de hoje será a carreira militar na dompologia. Então, peço a todos que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba Anamnésia Show, tudo sem acento, e no canal do YouTube, para ter acesso aos vídeos completos. Não poderia deixar de prestar uma pequena homenagem ao Jô Soares, que faleceu no dia 5 de agosto desse ano, que, querendo ou não, foi uma das inspirações para esse projeto acontecer. Hoje, então, eu falarei com Vinícius Lima, ele que é cirurgião dentista, especializado em dentística restauradora, concursado no Exército Brasileiro desde 2015, e também criador do curso Dentista e Militar, um curso preparatório para aqueles dentistas que pretendem ingressar nas Forças Armadas. Eu converso hoje, então, com o Vinícius Lima. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui com a gente, nosso segundo episódio do Anamnésia Show. E, já dando uma introdução, então, há quanto tempo você está na carreira da odontologia? Bom, eu me formei no ano de 2010. Eu me formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que é uma faculdade particular, lá de Salvador. E tem 12 anos que eu já me formei. Então, eu imagino que a maioria da audiência do seu programa aqui esteja na faculdade ainda. 12 anos parece muita coisa, mas, na verdade, passa rápido. Parece que foi ontem que eu estava saindo da faculdade, que ainda estava frequentando aqui as salas de aula, com os professores, com os colegas e tal, os amigos. Mas, 12 anos passa rápido. Como iniciou o seu interesse pela carreira militar? Depois de formado? Foi antes? Como que surgiu esse interesse? Bom, para começo de conversa, eu sou filho de militar. Então, meu pai, apesar de não ser dentista militar como eu sou, ele era da linha... Está aposentado já, por isso que eu falo que era. Ele era da linha combatente, ele era de infantaria e tal, mas, mesmo sendo de outra linha, diferente da minha, ele sempre me incentivava a ingressar na carreira militar. Especialmente quando ele... Quando a gente, em conjunto, em família, a gente sempre tomava essas decisões profissionais, pessoais juntos, quando a gente morava junto. Sempre me aconselhava bastante, eu e a minha irmã. Então, ele, já conversando comigo, previa que ia ser difícil se inserir nesse mercado de trabalho civil, digamos assim, odontológico. E a carreira militar, já naquela época, já era uma boa opção para dentistas. Hoje em dia, continua sendo, acho que até mais ainda, porque está cada vez mais saturado o mercado. Então, desde aquela época, ele já me incentivava a ingressar na carreira militar. A gente tinha a possibilidade, quando eu digo a gente, nós dentistas, desde aquela época, de exercer duas atividades em uma só, diferente dele, por exemplo, que ficava somente no quartel, o dia inteiro no quartel. Nós dentistas, não. A gente fica a metade do dia no hospital militar, nem em quartel é, os concursados pelo menos. E a outra metade do nosso dia, ou uma manhã, ou uma tarde ali por dia, a gente poderia atuar no meio civil. Então, ter essa retaguarda, ter essa estabilidade, era algo que ele já visualizava para mim, que ele começou a incutir na minha cabeça, eu achei uma boa. E, quando eu estava para sair da faculdade, ali no penúltimo ano, na minha faculdade demorou cinco anos, eu já comecei a realmente começar a me planejar mesmo ali para fazer esses concursos. vislumbrei ali qual a especialização que eu ia fazer, qual que aparecia mais nos concursos. Eu sabia que tinham três, exército, marinha aeronáutica, qual que seria melhor para mim. E comecei a me preparar. Bem no finalzinho da faculdade mesmo ali, comecei a levar mais a sério a faculdade, inclusive, por causa disso. E comecei a estudar já. E foi aí que a coisa começou a acontecer. Depois que eu saí da faculdade, eu comecei a estudar para valer. E aí, depois, eu acabei ingressando na carreira militar. Quanto tempo, após a graduação, que você realmente ingressou nas Forças Armadas? Bom, como eu falei para você aqui no começo, eu saí da faculdade no ano de 2010. E aí, até eu passar no concurso, se foram mais ou menos aí uns quatro anos. Porque, como eu te falei, eu tive que sair da faculdade, eu tive que cumprir também alguns pré-requisitos que esses concursos exigem. Por exemplo, naquela época já era assim também. Mas naquela época, eu tive que fazer uma especialização, em dentística, não só para trabalhar fora, mas visando os concursos também. Porque o Exército exigia uma especialização. A FAB, a Força Aérea, exigia uma especialização também. A Marinha, até hoje, exige somente uma graduação para entrar. Então, para ter uma dica para o pessoal que ainda está na faculdade, que assiste o seu programa, que a Marinha tem essa opção de você ingressar ainda tendo somente, melhor dizendo, uma graduação, de repente estando ali na pós-graduação. Então, desde que eu saí da faculdade, eu já comecei realmente a me preparar para entrar nas Forças Armadas. E cerca ali de quatro, não foram nem quatro anos, na verdade, foram três anos e pouquinho depois ali, eu acabei passando no concurso do Exército para a dentística, e aí segui a carreira. Isso aconteceu em 2014. 2015 foi o ano que eu fiz, na verdade, o curso de formação de oficiais, que é uma etapa seguinte à aprovação no concurso. Porque, é o que eu sempre digo para o pessoal lá no Instagram, por exemplo, do curso Dentista e Militar, a prova, ela não serve para você ingressar na carreira. Ela serve para você ingressar no curso de formação de oficiais, onde você vai ter a sua formação militar básica ainda. Depois disso, aí é que você está apto, é para isso que serve o CFO, o curso de formação de oficiais, ele serve para você ingressar na carreira militar. Então, são vários degraus. Não seria só passar no concurso e... Não, não. E dentro do CFO, você não está lá meio que para cumprir tabela só, não, para ser formado como militar. Não, você... É como se você fizesse, assim, na prática, uma faculdade de militarismo, assim, sabe? Entendi. Você tem provas teóricas, como a gente tem na faculdade, você tem teste físico, você tem atividade física todos os dias, tem atividade de campo, né, que você vai para o mato, aquelas coisas de filme, né, que a gente vê, né, de tropa de elite, né, claro que não naquele ponto ali, né, ali é para tropas especiais realmente, né, mas tem atividade de campo também, tem, sabe, ficar sem comer, ficar sem dormir, ficar sem bebeado, essas coisas assim. E você é testado, né, inclusive, com meio de atributos, assim, mais subjetivos, né, por meio dos instrutores, por parte dos instrutores, quer dizer, né, então eles vão avaliar se você é leal, né, com seus colegas de turma, se você é camarada, se você é líder, se você é disciplinado, se você não é, se você é pontual, então tudo isso, no final das contas ali, forma uma nota mesmo, né, e aí tem uma classificação final, se você tirar a nota mínima, você segue adiante na carreira, né, todo mundo consegue, né, eu nunca vi ninguém conseguir, quer dizer, não conseguir, né, melhor dizendo, né, e a depender dessa classificação, no final do curso de formação, você pode ter preferência, né, para escolher o lugar que você vai servir ou não, vou dar o meu exemplo rapidamente, então, no meu ano, né, era eu e outro colega de dentística restauradora, né, abriram duas vagas para o exército naquele ano, né, então, no final do CFO, eu fiquei um pouco na frente dele na classificação, né, as nossas notas ali das provas teóricas foram bem parecidas, atributos, aqueles que eu te falei, bem parecidos também, eu acabei me destacando um pouco mais do que ele na parte física, né, na corrida, flexão, barra, essas coisas assim, então eu fiquei na frente dele, e aí eu tive preferência na escolha quando chegou o dia lá da gente escolher onde que a gente ia servir, aí a gente estava em um auditório, assim, numa sala mais ou menos como essa que a gente está agora, tinha uma tela grande na parede, como é o caso daquela ali, e listavam ali todas as localidades que a gente poderia servir, né, e para a dentística, naquele ano, abriu Curitiba e Garanhuns, em Pernambuco, que é uma cidade no interior de Pernambuco, e aí, como eu tive preferência na escolha, né, a minha esposa, que na época era noiva, já morava em Curitiba, eu falei para ele, eu falei, cara, você que... Você nunca tinha... Eu falei, cara, vou escolher Curitiba. Desculpa te interromper, mas... Você já nunca tinha morado em Curitiba ainda, até então? Não, eu nunca tinha morado em Curitiba, mas eu já tinha visitado bastante, né, porque na época do concurso, eu morava em Salvador, né, quando eu estava estudando para o concurso para valer, e a minha... Na época não era nem noiva ainda, né, era namorada ainda, ela já morava aqui em Curitiba, né, Então, para a minha sorte, abriu vaga, né, naquele ano, né, para a dentística para cá, e eu falei para ele, falei, cara, me desculpa, mas você vai ficar com o Pernambuco aí, eu vou lá para o Paraná. Não tem nem como pensar, diferente. Então agora nós vamos para o nosso quadro, Pérolas do Odonto, que nada mais é que alguns absurdos que a gente encontra por aí, e alguns memes também que a gente encontra pela internet. Não, eu só queria um clareamento mesmo. Chega muito paciente assim? Lá no exército? Chega em qualquer lugar, né, até nos locais que eu já atendi no meio civil, né, no particular, isso é bem comum, né. O paciente, ele é mais preocupado com a parte estética, né, e não muito com a saúde, com a parte mais funcional da coisa, né, então é a coisa mais normal do mundo, já vi muito. Ainda mais na minha área de dentística, né, aí é que o pessoal quer fazer clareamento mesmo, não quer saber de mais nada, não. Às vezes já precisa até de um arquiteto, né, não é mais para nenhum dentista para refazer o projeto da boca do cidadão, porque tem uns que realmente a gente tem que lutar para trabalhar. Talvez só nascendo de novo. Justamente. Vamos lá para o próximo, então. Estudar para concurso não é estressante, afirma a Bruna aos 25 anos. Isso desgasta muita pessoa ou é meme só? Desgasta. Desgasta bastante. Mas é aquilo que eu falo para os seguidores, para os alunos também, do curso, né. É um período estressante, é um período intenso, mas ele é um período muito curto quando a gente joga isso, né, naquela linha da vida inteira, né, que a gente está aqui no planeta Terra, né. Então, assim, é um período muito curto da nossa vida, né, que a gente tem que realmente dar um gás ali a mais, né. E que compensa depois, né. Compensa, claro, compensa, né, com certeza. Então, faz parte daquilo que eu falo. Tem muita gente que fala assim para mim, inclusive, né, não, mas eu não gosto de estudar, né, além de ser estudante, né, ah, mas eu não gosto de estudar. Aí eu falo para eles, você não precisa gostar de estudar. Você tem que gostar de ganhar, né, você tem que gostar de passar no concurso. Isso é mais importante. Depois, quando passou, você estuda o que você quiser. Legal. Vamos para o próximo. Assistindo à aula, morrendo de sono, lembrei da remuneração. Isso acontece em algumas aulas, assim, também, que você percebe, assim, que os alunos, às vezes, não estão dando muita bola, aí a hora que você fala do salário, eles dão uma, opa, vou prestar um pouquinho mais de atenção, alguma coisa assim? Sim, assim, as aulas do curso, elas são gravadas, né, elas são online. Então, eu não consigo ver essa reação ao vivo deles, mas eu sei que isso acontece. Mas, assim, esse é um segredo, até uma dica que eu passo para quem quer fazer concurso, né. É o que eu fazia. Então, eu tinha o meu quarto, tinha a minha parede, né, o meu cantinho lá de estudo, e aí eu colocava, né, os meus objetivos na parede, assim, locais que eu queria viajar, que eu queria conhecer, coisas que eu queria fazer, sabe. E, quando você está cansado, né, você ganha um fôlego a mais, né, porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, a recompensa, né, que vem depois, vale muito a pena, né, você passar por tudo isso, né. E outra coisa que eu fazia também, que não tem, mais ou menos nessa, mas não na linha de recompensa, eu colocava uma foto do meu avô também, não uma foto, né, um retrato mesmo, assim, né, mas encostar na parede, assim, não grudar na parede, porque ele tinha passado, não no concurso, no vestibular, para medicina, quando ele não tinha recursos para estudar, já tinha filho grande para criar, trabalhava em fábrica, essas coisas todas, assim, uma vida bem difícil. Foi uma inspiração para você. Com certeza. Então, quando eu olhava a foto dele, eu lembrava, pô, se ele passou por tudo aquilo e conseguiu passar, um motivo tão difícil quanto, que é um vestibular de medicina, que é um dos mais concorridos, né, do CINTE, daquela época já era, difícil do Brasil, por que que eu não vou conseguir? Com ar-condicionado na minha cabeça, com cadeira confortável, cafezinho ali do lado, então, não tem desculpa, né. Então, quando eu olhava ali para a foto dele também, eu dava um garoto também. Legal. Então, dando sequência, uma dúvida que aparece muito para você, eu acho que sobre idade. Tem uma idade limite para ingressar nas Forças Armadas para prestar o concurso? Tem, tem sim. Então, como a gente estava conversando, são três concursos das Forças Armadas, o Exército, Marinha e a... Cada um tem um limite de idade diferente. O que tem o limite de idade menor é o Exército, pelo menos nesse momento da história aqui que a gente está conversando, né, em 2022. Então, você tem um limite de idade de 31 anos, né. Por que que eu falo 31 anos? Porque é o seguinte, se a gente for ler no edital, na verdade, ele vai falar 32. Que é 32 no ano curso de formação de oficiais, que sempre acontece no ano seguinte à aprovação do concurso. Então, a prova, se você passasse em 2022, você ia fazer o curso de formação de oficiais em 2023. Então, em 2023, você não poderia ter mais de 32 anos se você fosse fazer o concurso do Exército. Para a Aeronáutica, ir para a Marinha é 36 anos no ano do curso de formação de oficiais. Então, no ano anterior, você tem que ter no máximo 35. Então, por isso que eu dou sempre essa idade imediatamente anterior ao ano do curso de formação de oficiais, porque equivale, na verdade, ao último ano que aquele dentista vai conseguir ter a última oportunidade de estudar para passar. E pode-se entrar sem uma especialidade nas Forças Armadas ou necessariamente você tem que estar realizado em alguma área da odontologia? Então, o Exército e a Aeronáutica exigem que você tenha uma pós-graduação pelo menos. Por que eu digo pelo menos? Porque o Exército exige que você tenha ou uma pós ou uma residência ou um mestrado ou um doutorado naquela área que você se inscreveu. Então, se você quer fazer o concurso do Exército para prótese, por exemplo, você tem que ter um desses títulos que eu falei na área de prótese. Não adianta você, por exemplo, ter um título de periodontia e querer fazer concorrer para a vaga de prótese do Exército. Não vai ser aceito. A Aeronáutica é bem parecida. Eles exigem uma pós-graduação ou uma residência. Eu não lembro se eu falei residência para o Exército, mas é pós-residência, mestrado e doutorado para o Exército. E para a Aeronáutica é pós-residência. E a Marinha exige somente uma graduação. E é muito interessante, isso aqui vale para o momento que a gente está conversando também. Há muitos anos é assim, mas nesse momento ainda é assim. A Marinha exige somente uma graduação e banca após a graduação daquele dentista que entra somente com a graduação. Então, digamos que você vá fazer o concurso da Marinha para, sei lá, dentística. Por exemplo, você se inscreveu lá na prova para a especialidade de dentística. Abriu três vagas para a dentística e você se inscreveu. Você pode entrar se você passar na prova somente com uma graduação e lá dentro a Marinha vai bancar a sua especialização. Então, a vantagem para quem está saindo da faculdade, por exemplo, quem não tem condições de fazer uma pós ainda, é só realmente se dedicar a estudar e passar. Você pode sair da faculdade já, de repente, com a vida toda garantida já. E tendo essa especialidade, o cirurgião dentista já atua em sua especialidade nas Forças Armadas ou ele pode atuar de uma forma mais geral? quando essas vagas são disponibilizadas nos concursos, elas não são ao léu, do nada, porque alguém teve uma ideia brilhante de abrir três vagas para a endo naquele ano. Não. Isso é baseado em uma política de pessoal de cada Força. Como é que isso funciona? Dentro da Força já existem vários dentistas concursados lá dentro. E eles têm um período que eles podem ficar lá dentro, atuando, na ativa, que a gente chama. Então, atualmente, o tempo de carreira, só para você ter uma ideia, ele é de 35 anos. Então, é como se você tivesse ali um trem com vários vagões e os dentistas mais antigos, aqueles mais antigões que já estão lá no final da carreira, que já são coronéis, eles estão lá naqueles vagões da frente prontos para descer, para desembarcar já. Aí, quando eles desembarcam, aí os outros vão subindo, vão sendo promovidos, e isso abre espaço lá atrás, no vagão de trás, para os dentistas mais novos, os primeiros tenentes entrarem, que aí são essas vagas que surgem quando tem os concursos. O primeiro posto que a gente ocupa é o de primeiro tenente. Aí, quando essas vagas são disponibilizadas assim, elas são para aquela especialidade que surgiu aquela vaga por causa dessa política de pessoal. Só que, quando você entra, por mais que você tenha sido selecionado para atuar dentro daquela especialidade ali, lá dentro podem surgir situações em que seja necessário que você atue em áreas diferentes, não só na odontologia, inclusive. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu sou de dentística, então, eu atuo mais na parte de dentística, atendendo lá, fazendo as restaurações, etc. Só que, a gente também participa de rodízios, por exemplo, de turnos de urgência. Todos os dentistas participam desses turnos, desses rodízios de urgência. Então, em uma determinada manhã, uma determinada tarde no hospital militar, às vezes até mais de uma, depende da necessidade, do momento ali da odontoclínica e tal, você vai ser um daqueles dentistas que vão atuar, por exemplo, na parte de urgência. E existem outras atividades também que você pode desempenhar além da odontologia. Por exemplo, a gente tira serviços de oficial de dia, que é um serviço armado, inclusive em um hospital militar, que você é responsável pela segurança do hospital. Você coordena ali uma equipe de sargentos, de cabos, de soldados e tal. Então, é uma atividade que você vai desempenhar assim também, que é diferente daquela que você foi inicialmente convocado para atuar como dentista especialista em endoprótese, seja lá o que for. Então, é um exemplo de atividade que você pode desempenhar. E tem outras também. A gente pode atuar mais na parte administrativa também. Isso acontece normalmente quando você vai ficando mais antigo na carreira. Você pode chefiar uma odontoclínica, você pode chefiar, de repente, um almoxarifado de uma odontoclínica também. O que é um almoxarifado? É um depósito mesmo assim, onde todos os materiais odontológicos que chegam no hospital são armazenados ali, que são adquiridos. E aí tem que ter um dentista ali, normalmente um concursado, para administrar aquilo ali. Cargo de altíssima responsabilidade, centenas de milhares de reais ali. Então, são alguns exemplos de atividade que você pode desempenhar. Você pode ser instrutor de curso de formação de oficiais também para formar outros dentistas, para formar farmacêuticos, médicos, porque é esse pessoal todo de saúde que entra na mesma turma dos concursos. Então, nesse sentido, é uma carreira até dinâmica. Você não fica só atendendo, atendendo, atendendo. Então, é isso que acontece. E me permita uma pergunta, mas curiosidades, às vezes. Pergunta besta. Lá no exército, vocês tratam um carinho normalmente ou é na bala mesmo? Essa sim, essa é ótima. Estaria Eduardo arrependido de sua pergunta? A gente trata as caries, muitas delas causadas por balas. Por balas, é, justamente. Mas assim, falando sério agora, então, é uma pergunta que, por incrível que pareça, algumas pessoas fazem parecidas assim, mas sério. Jura, tem gente igual eu nessa vida? Tem, tem. Muita gente pergunta assim, Vinícius, vem cá, que procedimento vocês fazem por dentro? É só licitação? Vocês têm material? Tem, cara, não falta recurso, a gente compra tudo por licitação, por pregão, a gente faz todos os procedimentos que vocês fazem em uma clínica normal. Tem plantor dentista, tem pério, endo, prótese, tem tudo, 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 tudo. Então, na verdade, é uma clínica odontológica normal, como qualquer outra, com dentistas, só que dentistas fardados, só isso, é a única diferença. A única diferença, não tem, é, então, não é na bala. Aliás, controlem a bala. Agora a gente tem outro quadro, que esse, na verdade, a gente vai passar umas fotos, umas fotos que demonstram aqueles professores da nossa instituição aqui na Unes Resumar que atuaram nas Forças Armadas. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma dúvida também, acho que muito frequente, ou não, mas é uma curiosidade muito boa, sobre a diferença entre o cirurgião dentista que atua temporariamente nas Forças Armadas e o de carreira realmente. Quais são essas principais diferenças? Bom, são várias. Vamos lá. Pode parecer que eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um curso preparatório para dentistas que querem passar nos concursos das Forças Armadas. Que, aliás, a gente já vai divulgar esse curso também. Mas, realmente, depois do que eu falar aqui, vocês vão ver que ser concursado realmente é bem melhor do que ser temporário. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Para você ser temporário, primeiro, você precisa entender que o período que você vai ficar lá dentro das Forças Armadas é como o próprio nome diz, é temporário. Muita gente sabe que você pode ficar até oito anos lá dentro como temporário. Só que o que muita gente não sabe é que você não tem oito anos garantidos lá dentro. Na verdade, você tem um ano garantido quando você entra. São contratos anuais, que você assina junto à Força. Na prática, é isso que acontece. E você pode ter esse contrato anual renovado ou não. Então, muita gente acha assim, não, eu vou entrar como temporário, vou ficar oito anos. Eu falo, para tudo, para tudo aí agora. Quem disse para você que você vai ficar oito anos? Isso depende exclusivamente dos seus superiores, não depende de você. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Falando de temporário ainda, o tempo de permanência lá dentro é totalmente incerto. Totalmente incerto. E, às vezes, você até faz por merecer, ou parece fazer por merecer, faz o básico, digamos assim, que você tem que fazer, e não importa muita coisa no final das contas. Porque, como eu falei, a decisão não é sua, é do comandante ali. Então, se ele não quiser renovar com você, ele não vai renovar e ponto final. Eu já vi isso acontecer, na verdade, eu vejo isso acontecer todos os anos, desde que eu entrei. Bom, para você entrar, para correr esse risco de, de repente, com um ano ali, ser literalmente mandado embora, e voltar para o mercado de novo, é bem difícil também. Eu não sei como é que era há muito tempo atrás, eu imagino que talvez fosse um pouco menos concorrido, mas atualmente, e cada ano que passa, isso só se agrava, fica cada vez mais difícil. Fica mais difícil de entrar com o temporário, porque é uma seleção basicamente por pontuação curricular. Então, é uma seleção regionalizada, ela não é nacional, como é o caso dos concursos, ela não tem abrangência nacional. Para você ter uma ideia, a região que o Exército administra, a região militar aqui, que a gente está inserido aqui nesse momento, que a gente reside, aqui no estado do Paraná, ela abrange não só o Paraná, mas Santa Catarina também, é a quinta região militar. Então, nessa região, os dentistas aqui se inscrevem, eles levam os currículos até a instituição. Quem tiver mais títulos, quem tiver mais pontuação, nessa seleção de pontuação curricular, quem pontuar mais acaba entrando em primeiro lugar. Normalmente, por causa disso, só entram dentistas que têm muito tempo de carreira, que têm vários títulos, como pós, mestrado, doutorado, artigo publicado. Então, é super difícil para entrar. É super difícil para entrar. Exige muito investimento, porque imagina, quanto que custa para você ter todos esses títulos que eu acabei de falar. Exige um investimento do seu bolso muito grande, muito tempo. Então, resumindo, é demorado para ser temporário, é caro, você tem que fazer vários títulos, quer dizer, você tem que fazer vários cursos para ter todos esses títulos. E é incerto. Você não sabe quanto tempo você vai ficar. Agora, se, por acaso, você cumprir todos esses pré-requisitos que eu acabei de falar, e abrir uma seleção e você se inscrever em entrar, eu recomendo que você entre, porque você tem uma estabilidade de pelo menos um ano ali. Como você falou, tem vários professores seus que foram dentistas temporários. Com certeza, eles aproveitaram da melhor forma possível esse período lá. Então, a carga horária é a mesma de um concursado, você vai trabalhar uma manhã ou uma tarde, você pode fazer o seu pé de meia, por exemplo, enquanto você estiver lá, você pode estudar para concurso, enquanto você estiver lá, você vai ter dinheiro para comprar livro, você vai ter tempo para estudar, porque você trabalha 30 horas por semana, se você conseguir entrar. Então, em capitais, por exemplo, como Curitiba, onde a gente está conversando agora, essa é a realidade. Só entra quem tem muitos e muitos títulos. Meus colegas temporários, lá no Hospital do Exército daqui, são todos professores. Todos são professores, basicamente. Doutorado, mestrado, etc. Então, é assim que funciona. Via de regra é assim, no Brasil inteiro, para as três forças. Então, assim, por incrível que pareça, é mais difícil do que fazer um concurso e é mais incerto. Então, é por isso que eu não recomendo focar em entrar como temporário. Eu recomendo focar em entrar via concurso. E aí, como é que funcionam os concursos, então? Os concursos, eles são... Tem uma abrangência nacional. Você faz uma prova e essas provas, elas acontecem todo santo ano. E aí, é uma grande diferença dos concursos das Forças Armadas para todos os outros da odontologia, que acontecem, às vezes, de 10 em 10 anos, de 8 em 8 anos. E, às vezes, quando acontecem, são paralisados ainda. Você já deve ter visto isso acontecer alguma vez. Se não, pode jogar no Google, que você vai achar rapidinho isso aí. Mas, todos os anos, esses concursos acontecem. Então, assim, você tem várias e várias e várias oportunidades de passar em um deles todos os anos. Porque eles são muito estáveis, são muito pontuais, acontecem sempre na mesma época do ano, etc. E, quando você entra, é aquilo que você já sabe. Você tem a vida inteira garantida ali pela frente. Você tem uma aposentadoria no final da sua carreira. Tem até uma história aqui, só para complementar, fechar isso aqui, que eu sempre gosto de contar em lives que eu faço para os alunos também lá do curso Dentista e Militar. Um dia, eu fui atender, saí do Hospital Militar, fui atender na clínica de um amigo meu lá em Salvador. Passei em casa, estava no hospital de manhã, passei em casa rapidinho, tomei um banho, almocei, fui correndo para passar em uma dental para ir para a clínica dele, porque eu tinha que comprar alguns materiais ali para fazer o procedimento que eu ia fazer de dentística lá. E aí, nessa dental, tinha um senhor, que era dentista. Por que senhor? Porque ele era um senhor mesmo, ele já tinha seus 60 e poucos anos, quase 70. Chamar de velho, não vamos, né? Está ficando atrevido. É, era um idoso. Velho é aquele rabugento, vamos chamar de idoso. Ele era rabugento ou não, não pode falar? Não, pelo contrário. Então era idoso. Ele era bem simpático, idoso. Bem bonzinho. E aí, ele estava muito mais afobado do que eu. Eu estava com pressa, mas ele estava com mais pressa do que eu. Ele estava com tanta pressa que ele levou a minha sacola de materiais embora. Aí eu tive que chamar ele, falei, meu senhor, essa sacola é minha, volta aqui e tal. Aí ele veio pedir desculpa, falou, que mico, me desculpe e tal. Eu falei, não, está tranquilo. Aí beleza. Aí peguei minhas coisas e fui para a clínica. E aí, nesse caminho, eu fiquei pensando. Eu falei, caraca, se eu não tivesse passado no concurso, provavelmente esse seria eu. Daqui a uns, sei lá, 35, 40 anos, poderia ser eu numa situação dessa. E aí eu não queria isso para mim. Então, quem passa no concurso tem essa aposentadoria ali, um direito, um benefício, que são poucas as carreiras no Brasil que tem. E para dentista, então, aí é que é mais complicado ainda. Então, você ganha mais sendo concursado do que sendo temporário. Mas é aquilo que eu falei. O temporário, ele não é de todo ruim. Eu só não recomendo, principalmente para quem está começando a carreira agora. E já dando espaço para o seu curso, para a divulgação, você fala muito dos métodos de estudo e como ajudar os alunos a passar. Claro que cada um tem um método de estudo. Você tem algum método que você vê que é mais assertivo para o concurso das Forças Armadas, especificamente? Sim, com certeza. Saber estudar, pelo menos no Brasil, é algo que as pessoas realmente não sabem fazer. A gente não aprende isso em nenhum lugar. A gente não aprende isso no colégio, a gente não aprende isso na faculdade, muito menos. A gente aprende isso na marra, quando a gente tem que estudar para alguma coisa. Principalmente para concurso. O concurso não é igual prova de faculdade. Nada contra a faculdade. Mas não tem como você comparar fazer uma prova de faculdade, que às vezes você tem que estudar dois capítulos de um livro, com um concurso que você tem que estudar matéria da faculdade inteira, praticamente, em uma prova só. Então, assim, não tem comparação. A quantidade de coisas que você tem que fixar na sua cabeça. Então, quando eu estava estudando para o concurso do Exército, eu fazia resumos. E aí eu volto até, coincidentemente, citar mais uma vez o exemplo do meu avô. Porque ele tinha várias frases clássicas dele. Muitas eu não posso falar aqui. Mas uma das clássicas dele é que ele só sabia estudar escrevendo. E quando eu comecei a estudar para o concurso do Exército ali, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu lembrei, falei, vou tentar escrever aqui para ver se dá certo. Nunca tinha feito isso. Então, veja, alguém que não sabe estudar consegue terminar uma faculdade. Você vê como é importante saber estudar para passar em concurso. Então, eu comecei a escrever, comecei a fazer os meus resumos ali. E deu certo. Comecei a melhorar, comecei a progredir, comecei a aprender coisas que eu nem tinha conseguido aprender na época da faculdade. E foi uma técnica que deu certo, que eu comecei a me aprofundar, a estudar sobre técnicas de estudo, para poder embasar o que eu ensinaria depois para os alunos do curso Dentista Militar, quando eu criei o curso. Inclusive, o método que eu criei para ajudar os alunos do curso a passarem no Exército, na Marina Aeronáutica, a principal técnica de estudo, que é o resumo, que está inserido dentro dessa metodologia, ela é tão importante que ela é um pilar do curso, do método, que é o método morar, que eu chamo. Mentalidade, organização, resumir, assimilar e revisar. Bem simples. Matando esses cinco pilares, aí você consegue passar no concurso. Então, é comprovado cientificamente isso, não é só porque deu certo para mim. Tem vários e vários livros, vários e vários estudos, várias e várias pesquisas, que dizem que conteúdos como os nossos, odontológicos, de muito texto, muito tenso ali, a melhor técnica de estudo que existe para você fixar aquilo ali, se chama resumir, se chama escrever. Você traduz o que você está lendo ali para as suas próprias palavras. E, interessante de dizer também, é que não adianta você, por exemplo, me pedir os meus resumos, se você quiser passar no concurso do Exército também. Eles não vão servir para você, você tem que fazer os seus. A ciência diz isso também. Então, esse é o embasamento do método do curso. Então, muita gente fala assim, nossa, mas escrever demora demais, muito chato, não sei o que. Porque, realmente, demora para caramba. Mas, curiosamente, essa demora inicial vai te economizar um tempo danado lá na frente. Porque você, provavelmente, vai passar na sua primeira, na sua segunda tentativa. Enquanto aquelas pessoas que estão só lendo e relendo, lendo e relendo, decorando e decorando, estão, inclusive, caindo naquele chamado efeito da mera exposição, que estão só achando que estão aprendendo alguma coisa. Porque releiram aquilo ali e lembraram, porque se você lê alguma coisa e está relendo ali de novo, você vai lembrar daquilo ali. Momentaneamente. Momentaneamente. Quando chegar no dia da prova, meses à frente, que essas provas acontecem meses à frente da liberação do edital, você não vai ter o livro aqui do teu lado. Você vai ter que contar com o que você aprendeu. Então, ler e reler somente não adianta. Você precisa resumir. Você tem que escrever, escrever, escrever. Vai haver, realmente, uma transferência daquele conhecimento da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é isso que interessa para a gente, que vai fazer esses concursos. E você vai aprender de verdade. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que, não assim, não que queira nem só fazer concurso, que queira realmente estudar qualquer coisa relacionada à odontologia. Porque os nossos livros são texto, 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 texto. Então, essa é a melhor técnica que existe para aprender o que está escrito ali. Legal. Agora é o nosso último quadro de perguntas rápidas, chamado... Que seria uma dúvida também besteira. Lá no exército, a anestesia é no fuzil ou é na carpulho mesmo? Anestesia é na carpulho. É na carpulho, com certeza. Mas aquele militar da foto ali, com certeza, ele fez alguma besteira. Ah, é? Para estar apagando aquele mico ali. Alguma coisa errada. É uma apagação de mico. Com certeza. Ele está apagando algum pecado ali. Fiquei curioso para saber de onde ele tirou o tamanho daquela arma ali. Se bobear, até mandaram ele confeccionar aquilo ali sozinho, de repente, até. Não duvide. Mas me diz uma coisa. Ele estaria no lugar errado, né? Porque o cara é um artista. Olha, ficou legal, não ficou? Não, mas uma das coisas mais importantes que a gente aprende lá dentro é fazer essa pose aí, marrenta aí. Ah, é? É. É um dos atributos mais importantes que a gente aprende lá. Segunda pergunta, então. Para atender, no jaleco ou na farda? Nos dois. O senhor poderia estar dizendo o motivo? Vou te explicar por quê. Porque o nome da nossa farda branca, pelo menos no Exército é assim, é jaleco. Mas é uma farda. É uma farda. Mas, é claro que a gente coloca o jaleco por cima do jaleco. Sim. Tem toda a biossegurança lá dentro também. Igual aqui. Legal. Para manipular o número de vidro, por exemplo, na espátula ou na pistola? Tem que ser na espátula. Na espátula. Na pistola pode acontecer um acidente grave ali e o paciente vai ficar prejudicado. Tem aquela pistolinha de manipulação das pastas, não tem? É. Aí não é bem para manipular. É melhor na manual. É só para inserir. Se for para inserir o íonômero, tudo bem. Ah. Ah, vai! Exército, marinha ou aeronáutica? Forças armadas. É o que eu falo para os meus alunos. Você tem que passar em qualquer um. Não interessa a força que você for entrar. O negócio é entrar. Legal. E para ir para o trabalho, assim, HB20 ou um blindado? Só um? Só um. Falta de imaginação. Pode ser um HB20 blindado. Dependendo do lugar que você mora. Juntos os dois. Aqui em Curitiba é mais tranquilo, né? Juntos os dois, dependendo do lugar que você passa, precisa. Dependendo do lugar que você for servir, pode ser que precisa. Mas, então, espero que você tenha gostado aí. Dá espaço também para você colocar o seu Instagram aqui. Arroba? Arroba curso dentista e militar. Arroba curso dentista e militar no Instagram e no YouTube? É. O curso dentista e militar está presente em várias mídias, vários canais no Instagram. Esse que você acabou de falar, que a gente acabou de bater aqui. A gente tem um canal no YouTube também, é só digitar curso dentista e militar. Na verdade, na própria bio do perfil lá do Instagram, tem uma árvore de links ali que leva vocês para todos os canais do curso ali. Tem blog também, canal do Telegram, está tudo isso lá dentro. Mas o canal mais ativo realmente ali é o Instagram. É um curso bem direcionado para passar em qualquer um desses três concursos, independentemente da sua especialidade. E quando eu vejo que há capacidade de suporte também do curso, porque é aquela coisa, o curso não são só as aulas. Você entra lá, as aulas, acabou, tchau. Não. Tem plantão de dúvidas na comunidade fechada, com todos os professores. Então eles têm que estar disponíveis. A gente tem uma mentoria lá dentro, individual, comigo. Cada aluno que entra tem um encontro personalizado comigo, que eu direciono eles para o melhor concurso dentre os três, as Forças Armadas. Então tem que ter um espaço na agenda para tudo isso. Então não posso chamar mil pessoas do nada assim, porque vai dar zebra. E aí não vão conseguir ter uma boa preparação. Então quando essas condições se tornam ideais, inclusive com a demanda, aí eu consigo abrir uma turma nova. Certo. E você reconhece aquela frase? Vamos lá. Só passo o fim de semana sozinho quem não tem um edital para dar conta. E é muita realidade. É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Essa aí resume a minha vida quando eu era concurseiro. Não sei se você lembra que eu te falei no começo da conversa, mas eu morava em Salvador quando eu estava estudando, e a minha esposa, que era a minha namorada na época, morava aqui em Curitiba. Então eu tinha que fazer uma ponte aérea de vez em quando, uma vez por mês, para sair de lá para vir para cá. Às vezes ela ia para lá. Mas quando eu estava chegando próximo ao concurso, esse foi um dos sacrifícios, inclusive, que eu tive que fazer. Ficar sozinho. Ficar sozinho. Ficar sozinho. E no final das contas, valeu a pena, porque hoje eu vejo ela todo dia, inclusive, porque a gente é casada. Então foi um esforço que a gente tem que fazer em conjunto. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que tenha gostado do nosso programa. E, então, para finalizar, assim que a gente vai encerrando o nosso segundo episódio do Anamnésia Show, em nome de toda a equipe, eu agradeço ao Dr. Vinícius, que esteve aqui com a gente hoje. E é claro que eu não poderia deixar mais uma vez de prestar uma pequena homenagem ao nosso José Eugênio Soares, o Jô, que faleceu no dia 5 de agosto deste ano. Ele é uma inspiração, para mim, acredito que para muitas pessoas que... Procuram por novas oportunidades, novos projetos, coisas criativas. Ele era uma pessoa muito criativa, então eu acho que serve como inspiração para muita gente. Para encerrar, então, uma frase aqui, nada a ver. É uma frase nada a ver. É só para encerrar mesmo, com uma frase, para dar aquele impacto. E na vida, tudo é relativo. Com fio de cabelo na cabeça, é pouco. Na sopa, é muito. Não está muito longe da verdade isso, não. Não está mesmo. Então, vão com esse pensamento. Até o próximo programa. E, mais uma vez, obrigado ao Dr. Vinícius por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. E um beijo do gordo. Mua!